Fala galera, beleza? Estamos aqui no Jurassic Evolution com o nosso Mundo dos Dinossauros novamente. No último episódio a gente perdeu o Buck, infelizmente ele acabou sendo derrotado pelo Destruidor, que aliás tá por aqui ainda, tá o Jojo aqui. Ué, cadê véi? Aqui ó, tá o Destruidor. Ele tá lá com a carcaça do Buck agora e a Thay adentrou aqui, como vocês podem ver, ao Paraíso dos Herbívoros. Então, grandes caçadas podem acontecer aqui e ela também pode ser derrotada pelo Destruidor. Então, tudo pode acontecer. E aqui nós temos, né, já desaparecido provavelmente, deixa eu ver aqui ó, os bares já deram conta aqui da carcaça do seu familiar, que a propósito, houve uma briguinha, né, vocês viram até no episódio. E aí aconteceu que, ih rapá, o Chaos aqui acabou de pegar o Nigersauro, coitado. Enfim, como eu tava falando, aconteceu que a gente perdeu, né, o Limbo ali. E bom galera, a pedidos de vocês aí, sem mais enrolação, nós temos o Sauropelta. Nós temos uma manadinha aqui, quase pronta, 92%. E também, finalmente, o nome do nosso Teri, ao qual eu havia pedido pra vocês, né. Então, nada melhor que Rambo. Quem é você? Seu pior verdadeiro. Sim, Rambo, o último sobrevivente, o cara que ficou aqui, todo safari, basicamente, não foi derrotado nunca. É um Rambo mesmo, nome mais que merecido e criativo. Muito legal, né galera, o nosso Teri Dinossauro aqui, o sobrevivente, é o Rambo. Deu até o seu grito aí, ó. Só cuidado aí, Rambo, não vai ferir os outros dinossauros, hein. Inclusive, ele tem aqueles dedos ali que parecem uma faca, né, então fazia os mesmos ao nome. Pronto, já podemos soltar aqui os Sauropeltas, vamos lá. Aí, ó, já estão saindo aqui. Saindo bem tranquilinhos, né, infelizmente eles não têm um nome, o líder pelo menos. Mas não tem problema, pelo menos agora a gente tem uma manada. O problema mesmo são esses Baryonyx, que são muito agressivos. Vocês viram até que eles eliminaram um parente, um familiar. Então, quem garante que eles não vão tacar o caos aqui na ilha? Assim como fizeram no Acampamento Jurássico. E já chamaram o Prachincha aqui, ó. Vão brigar entre si agora? Caraca! Não tem um minuto de paz e sossego aqui. Ó, é disputa pelo Alpha, provavelmente. Ó, já estão brigando. Será que vai dar uma mordida? Não. Eu acho que o Green... É, o Green botou pra correr aqui, ó. Foi pra lá agora. Se foi, galera. Se foi. Ficou até olhando pro lado ali, ó. Ok, pelo menos a gente não teve, né, um falecimento aqui. Aqui tem alguns herbívoros no meio. Aí, vocês podem ver uma coisa... Ih, rapaz, alerta de tempestade. Vão ter um ciclone aí. Tem que tomar cuidado agora. E vocês podem ver aqui, ó, que por causa da chuva, acabou que formou alguns laguinhos a mais aqui. Não tinha essa parte aqui. Agora tem. E aqui em cima também ficou bem maior. Ih, pessoal. Será que vai ter tornado? Tô escutando alguma coisa. Eita, Lelê. Coisa boa não deve ser, né? Ih, olha lá, ciclone, velho. Tá aqui vindo. Eita. Olha ali, ó. Ainda bem que tá bem longe das estruturas aqui. Então os dinossauros... E também dos dinossauros, né, claro. Então eles estão mais seguros. A menos que o tornado venha nessa direção. Aí já era. Ih, rapaz, tem um homo alocéfalo aqui derrotado. Acho que é o último homo alocéfalo. Acabou ficando caído aqui. Nós temos também aqui o nigersauro, que foi caçado, né, pelo Chaos. Que a gente viu antes. Aqui tá todo mundo correndo em pânico. Isso aí. Corram, galera. Corram. E tá vindo ali o tornado sinistro. Ainda bem que não vai pegar aqui nos dinossauros, eu acho. Mas irá pegar nas estruturas aqui. Caca. A gente destruiu, galera. Eita, nossa. Oh, my God! Ó os bichos correndo ali. Ó os cabrito-sauros correndo a toda velocidade. E o tornado vindo aqui. Eita, vai levar tudo. Tá destruindo tudo, galera. Tão perdendo tudo ali. Nossa, velho. Tá destruindo tudo aqui. Ó, mas já tá indo pra lá. Beleza. Eu acho que vai passar agora. Menos mal. Enfim. Pelo menos aqui o paraíso dos dinossauros tá intacto. Aí, ó. Perfeito, galera. Já tá passando, pelo visto. Ó, já tá acalmando agora. O tornado também já se foi. Olha que belezura. Aqui tá passando ali o green. Pra ver como é que tá. Vamos dar um panorama geral agora. É, pelo que parece aqui, só as cercas foram danificadas. O que não é um problema pra gente. Já que seria complicado mesmo se o laboratório fosse atingido. Eu acho que a gente só perdeu aqui um homocefalo, que foi caçado pelo green. Infelizmente, né, o homocefalo agora entraram em extinção. Tadinho deles. E, felizmente, que como eu já falei, como eu já havia previsto, também não foi afetado aqui, né, a parte do paraíso. Que agora não é tanto paraíso assim, porque tá a Thay ali. Olha só quem tá aqui. Racha Crâneos. Solitário. Tadinho ele. Sozinho aqui, junto com o carnívoro. Que tá dormindo a propósito. Que isso? Tá tirando um sono de beleza. Cochilando ali, bem tranquila. Ok, vamos deixar, né, dormindo aí. O rambinho aqui só tá observando de longe. Esse cara é muito esperto, sério. Ele vai pro lugar mais afastado da ilha, ao qual não tem nenhum carnívoro nem nada. E fica ali, bem de boa, né. Ele tá, acho que há muito tempo lá. Ih, rapaz, estamos tendo briga aqui. Ô, louco, véi. Que isso? Sauropelta versus sauropelta. Batalha ali. Já deu uma no outro ali, 78. E, rapaz, estão se estudando aqui. Eu acho que o outro tá com 56. É, tomou ali, já de lado. Acho que vai ter mais uma batalha aqui, ó. Tem outros brigando. Tomou aqui, ficou com 56. E 33. Será que vai fugir? Será que vai derrotar? E lá no fundo tá tendo outra briga. Voltando aqui pra essa agora. Os dois estão bem machucados. 33 e 56. Tomou ali, 33. Ih, eles não gostam de ficar muito em grupo, né, pelo visto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, é... É aqui, ó. Beleza, o grupo social é apenas dois. E a população ideal é quatro. Ó, devem estar bem nervosos mesmo, devido à superpopulação. Mas já tivemos aqui a derrota de um alfa. Caraca. Esse aeropeuta ali botou o outro pra correr. Será que eles brigaram pelo alfa aqui? E aí esses dois foram população demais? Eu acho que foi. Ó, esse que virou alfa. Tem dois alfas aqui. É provável que eles irão brigar assim e aí se afastar, né? E aqui do lado a gente não viu, mas... O herói foi derrotado pelo Baryonyx. Perdemos então o herói. Vocês lembram quando ele salvou aquele herbívoro de ser devorado? Pois é. Agora, descanse em paz. Hippie aí, herói. Coloca hippie aí nos comentários, pessoal. Vamos homenagear o herói. Enfim, nós temos aqui os Camarassauros passeando em meio aos rochedos, junto com os Stegossauros. É um bom grupinho. Os Stegossauros podem defender os Sauropodes caso necessário. O que eu acho que não, a menos que tenha um grande predador aí, além da Thay. Mas a Thay não ataca as Sauropodes, então, né? Tá tranquilo. Eles só estão aqui fazendo uma escoltinha mesmo. Se chegar algum híbrido, aí de repente, né? O bicho pega. A gente teve a derrota do Ultimassauros. Tinha o Malussauros também, há muito tempo atrás. É, chegaram grandes carnívoros aqui no nosso Safari. E a gente começou também com as mutações, né? Vocês lembram? Lá nos primeiros episódios, a gente teve até um Ovihaptor, se eu não me engano. Deve estar sendo estudado até hoje pelos nossos cientistas, para recolocarem aqui. Muito legal, né, galera? É bem interessante, né? A gente ficar revivendo o que a gente passou aqui nessa ilha e até na outra. Vocês lembram que a gente foi para aquela outra ilha lá e depois voltamos para cá. Tivemos muitas aventuras aqui. Parece até que eu estou me despedindo, mas pode ser que seja, hein, galera? Pode ser que a gente esteja chegando aí próximo ao fim do nosso Safari aqui. Ó a manadinha, olha que bonito, galera. A manadinha aqui migrando. Eu acho que eles estão indo mais para o norte da ilha agora. Provavelmente procurar outros lugares para se alimentarem. Só temos esse alimentador, tem esse aqui para cima. Legal que parece que eles ficam migrando desse para esse. Que é bem interessante, né? Porque se tem carnívora aqui, eles descem e ficam mais aqui, junto com os outros sauropods. Legal, né? E aqui nós temos o Bolota. Está bem feliz aqui o Bolota. Junto com seus amigos anquilosauros. Agora ele já está bem mais crescido, né? E olha, a coloração dele é muito bonita. É meio um verde azulado escuro. É muito bonito. O Bolota não era o Alfa? Ou eu estou louco? Eu achei que o Bolota já tinha sido o Alfa uma vez, pelo menos. Bom, enfim. Pelo menos o Bolota está protegendo aqui. O outro está indo para cá, não sei para onde. Está indo para onde, meu filho? Volta para cá. O cara está se afastando dos outros anquilosauros aqui. Ou vai voltar? Vamos ver. Ih, é despedida, pelo visto. Ah não, está voltando aqui. Está chegando, ó. Ah, ele só se afastou para ver como é que está o outro lado ali. De repente eles vão começar uma migração, alguma coisa do tipo. Vamos ver aqui para cima. Olha só. E Guanadonte aqui, derrotado pelo Tai. E mais briga de sauropeuta. É isso. Mais briga. 40 e 40. Vamos ver. Um deles vai cair, provavelmente. A menos que eles já estejam brigando há um tempo. Mas eu acho que não. Começaram agora. 20%. Ih, rapaz. Vai cair. Eu acho que o Alpha vai derrotar. Vamos ver. Quem será que sairá vitorioso? O Alpha? Ou o seu combatente? Que desafiou ele, provavelmente, para uma disputa. 40% e 20%. 40% e 20%. É meio difícil. Mas tem chance ainda dele vencer. Ó, como eu falei ali, 20% e 20%. É agora, galera. E botou para correr o Alpha. Ó, derrotou ele. Vai ganhar aqui a liderança do grupo. Vamos ver. Correu para lá. E aí? Vai passar a liderança ou não? Caraca, galera. Olha só. Que fogoso. Não passou a liderança para o cara que derrotou ele. Simplesmente fugiu com a liderança. Não, não, não. Que atitude feia, galera. Na moral. E aqui do outro lado. Olha. Eles correram para cá, os Stegossauros. Estão fugindo do Bari. Ah, estão fugindo do Bari aqui, ó. Do Chaos. E não só do Chaos, né. Mas do Green também. Caraca, eles estavam aqui. Depois vieram para cá e correram os Stegossauros. Coitados. E eu achei que eles só iam ficar nessa, né. De ir para lá e para cá. Mas os Bari estão tacando terror. 70% e 100% agora. Vamos ver. Aqui eu acho que não vai ter eliminação. Eu acho que só vai ser uma disputinha mesmo. 43%. Aí jogou de novo. 17%. Ih, rapaz. Ou eu posso estar errado também, né. Ou vai deixar 17%. Vai tirar mais vida aqui desse aqui. Ou não. Não. Caraca, eliminou, galera. Saropeuta eliminado. E o outro Saropeuta está indo embora lá. Vamos ver. Caiu. Já era. Derrotado. O problema é que eles não gostam de ficar junto com os outros herbívoros. E muito menos ficar junto entre si. Não se toleram. Aqui os Ankylosauros passaram correndo já. Eu achei que ia ter briga entre eles. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Divertido. Pelo que parece, o parque agora está de boa, né. Embora a gente tenha presenciado alguns abatimentos. Mas o Nigersauro até que caiu aqui pelo Baryonyx. Mas não se esqueça de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Safari. Lembrando que a gente até está próximo de chegar ao fim. Será? Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver. E agora com o Tornado, a gente tem que se preocupar porque coisas ruins podem acontecer aqui no Safari. Fiquem atentos. Valeu a todos. Até mais. Tchau. Fui. Fui.